O caminhão perdeu o controle do veículo, invadiu o canteiro central e bateu num poste. E aí, por conta do acidente, o trânsito ficou bem complicado na área. O motorista do caminhão não parou no local, mas foi parado a alguns metros por uma policial. No fim da tarde, o trânsito foi normalizado. E logo cedo aconteceu um acidente impressionante na BR-230 em Santa Rita. Um carro foi imprensado por um caminhão. Pelas imagens, fica até difícil acreditar que o motorista escapou sem ferimentos. Nem sabia o que tinha acontecido. Quando me tiraram, foi que eu vim ver mesmo o que realmente aconteceu. Sentiu só o impacto? Foi. Aí eu fiquei mais chocado porque o pessoal ficou, é quem morreu aí, quem morreu. Aí você percebeu a gravidade? Foi, exatamente. Mas até então, não percebi nada. Na medida que eu vinha descendo, um voyage prata bateu no rodoar da frente e fiquei totalmente sem freio. E a vontade era jogar pra ir pra mureta, né? Pra sair dos carros. Entendeu? Tentou desviar ainda? Tentei desviar, saí desviando. Entendeu? E aí, quando chegou, acabou imprensando, não tinha nem como fazer mais nada? Não, não, não tinha mais como fazer mais nada. Até porque tava sem freio. Agora, quando o senhor desceu do caminhão baú que viu aquele cenário ali, o que é que o senhor pensou? Ah, rapaz. Pensei que o rapaz tinha morrido, hein? Quando eu cheguei aqui, eu vim abraçar ele. Eu creio que ele tava vivo, graças a Deus. Por um milagre, não houve nenhum ferido aqui. A gente chegou no local. Pelas condições, a gente achava que ia encontrar um corpo. Mas, felizmente, o motorista saiu ileso, né? Nem ferimento ele teve. E aí, eu vou te dar um pouco prazer. E aí, eu vou te dar um pouco prazer. E aí, eu vou te dar um pouco prazer. E aí, eu vou te dar um pouco prazer. E aí, eu vou te dar um pouco prazer. E aí, eu vou te dar um pouco prazer. E aí, eu vou te dar um pouco prazer.